Música Nesta quarta-feira o presidente da república Jair Bolsonaro abriu a feira de sustentabilidade do polo industrial de Manaus No evento Bolsonaro rebateu críticas e reafirmou a intenção do governo de permitir o garimpo em terras indígenas Jair Bolsonaro chegou ao evento acompanhado pela primeira dama Michele Bolsonaro Ao lado de governadores de estados da Amazônia Legal, o presidente da república acompanhou a abertura da feira de sustentabilidade do polo industrial de Manaus O governador do Amazonas, Wilson Lima, teceu elogios à vinda de Bolsonaro ao estado, a segunda em menos de quatro meses Presidente, o que nós fazemos aqui todos os dias é mostrar para o Brasil e mostrar para o mundo Que uma empresa, que uma indústria forte no estado do Amazonas significa um sistema forte de proteção ao meio ambiente Em tomais crítico, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, cobrou investimentos que garantam a durabilidade da zona franca em longo prazo Vossa excelência tem sido muito consequente e muito correto ao dizer que manterá os benefícios da zona franca de Manaus Mas não basta A zona franca de Manaus, só com seus benefícios fiscais, ela se parar no que está, ela desaparecerá inevitavelmente Em Brasília, indígenas da Amazônia criticam o governo federal com relação a políticas que abrem espaço para o garimpo legal na região Jair Bolsonaro se defendeu dos ataques no discurso de abertura da feira E hoje, os nossos irmãos índios, em parte ainda, ou grande parte, vivem ou são condenados a viver como homens pré-históricos dentro de uma terra indígena Isso tem que mudar Depois do evento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, respondeu as perguntas dos jornalistas Ele disse que a alta do dólar é apenas momentânea E disse que o Brasil está recuperando a confiança de outros países ao redor do mundo Bolsonaro falou sobre a possível indicação de candidatos a prefeitos no Amazonas pelo partido Aliança pelo Brasil Temos aqui um bom governador que pode falar sobre isso aí Eu, se meu partido for formado até março, vamos ter alguns locais, não sei em quantos, mas eu prefiro mais a qualidade do que a quantidade Ao final, Bolsonaro comentou sobre a necessidade do estado do Amazonas fazer a sua própria reforma da Previdência O estado do Amazonas, pelo que eu sei, os seus números, não são tão saudáveis assim como o do governo federal, também não estavam Então, é um bidos de déficit, está o nosso governador aqui falando sobre isso aí Então, ou faz a reforma, governador, ou o seu estado vai quebrar E nós devemos antecipar o problema Então, parabéns pela sua iniciativa e espero que essa iniciativa realmente se conscientize disso E realmente vote O presidente deixou Manaus rumo a Belém, no Pará, onde também cumpriu a agenda nesta quarta-feira Pois é, e para falar sobre esse assunto eu recebo aqui no nosso estúdio O cientista político, Elcio Ribeiro, que gentilmente vem até aqui para conversar com a gente sobre esse assunto Que é muito pertinente, a visita do presidente da república pela segunda vez no mesmo ano a um mesmo estado Isso é interessante, inclusive ele cita Manaus Em pernoite, inclusive Com pernoite, participando de culto E ele cita Manaus como uma cidade empreendedora Bom dia para o senhor, Elcio Bem, bom dia, bom dia a quem nos assiste Parabéns pelo teu aniversário Obrigado Sim, é verdade, é a segunda vez que o presidente veio Dessa vez a convite do coronel Menezes da SUFRAMA Para abrir justamente a feira de sustentabilidade do Polo Industrial Que a gente acabou de ver na matéria E o presidencialismo ele traz para a figura do presidente da república muitos holofotes Não seria diferente com o presidente Bolsonaro Ele veio cumprir compromissos no primeiro momento até de ordem pessoal Que ele foi a um culto lá do pastor Jonas Câmara E posteriormente todo esse compromisso com a feira de sustentabilidade E aí é bom que o telespectador se lembre que nas últimas eleições ele ganhou aqui em Manaus com uma larga margem de votos Mais uma vez a reportagem foi brilhante e mostrar que o interesse das eleições do ano que vem gravitaram em torno dessa visita Inclusive há uma preocupação por parte da esquerda Da esquerda que já tem se articulado aqui na cidade de Manaus para indicação de prefeito E uma das perguntas que nós fizemos para o presidente Jair Bolsonaro Foi se o novo partido, o Aliança pelo Brasil Iria lançar candidatos não só em Manaus mas em outros municípios aqui do Amazonas E eu queria chamar inclusive Por favor, vocês aí da nossa produção Coloca o vídeo número 4 O vídeo número 4 que nós separamos Que fala do partido Aliança pelo Brasil Nós perguntamos, quisemos saber se de fato iria haver essa articulação política E essa foi a resposta dele, coloca aí O partido tem que começar a colher assinaturas, não sei de forma virtual ou física Para depois falarmos sobre representação em cada estado No momento não tenha palavreado nenhum possível diretor, presidente estadual do nosso partido Que está em vias de gestação Em vias de gestação, ou seja, existe uma articulação política Sem dúvida Só que tem um probleminha É que o prazo é exíguo Se você observar, semana que vem já é dezembro Natal, férias de tribunais As pessoas se desarticulam E o tempo é extremamente curto Ele teria até o mês de março para estar com o partido pronto E homologado no Tribunal Superior Eleitoral O tempo é muito curto Agora, claro, é mais um partido político No caso, o partido do presidente é o partido para ele chamar de seu Eu lembro que em 30 anos de mandato parlamentar O presidente Bolsonaro já passou por 8 partidos Esse aí seria o nono E aí o Brasil ainda tem uma característica, Alex O Brasil, eu acho que é o único país no mundo que no seu parlamento tem 31 partidos representados É muito misto, não é? Muito Existe uma multiforme Pois é, é muito complexo Inclusive, a gente entender o parlamento A divisão do nosso parlamento Porque uma hora você está de um lado, outra hora você está do outro E muitas vezes existem aqueles que ficam em cima do muro Está cheio É um desafio para os cientistas políticos dos outros países Entender as alianças que gravitam no parlamento brasileiro Interessante O senhor disse que o tempo é exíguo, que é curto Mas eu queria entender se vai ser possível lançar um candidato aqui E quem seria esse nome? O senhor tem entendimento de quem poderia ser o nome do Aliança pelo Brasil em Manaus? Veja bem, ainda que o partido não consiga a sua regularização junto ao Tribunal Superior Eleitoral É quase certo que tem pessoas que tentarão representar e receber o legado que o presidente Bolsonaro teve nas últimas eleições Eu lembro ao telespectador que nas últimas eleições ele teve cerca de 60% dos votos aqui na capital Ainda que ele só tenha ganho em três municípios do Amazonas, Manaus, Apuí e Guajará Nomes tem, eu posso falar do empresário da Constituição Civil, Romero Reis, que é um forte candidato O próprio Coronel Menezes da SUFRAMA, que estava lá com ele, também é um candidato Junto a esses dois, teria ainda o delegado Pablo, o capitão Alberto Neto, o delegado Péricles também Isso aí eu já botei seis pessoas Tem o Marco Antônio Chico Preto, vereador, que também quer pegar o eco do presidente da República São pessoas que estiveram sempre ao entorno do presidente e gostariam de pegar parte desses 60% dos votos que ele teve na capital Muito bem, ele também falou no evento sobre a demarcação de terras É o vídeo número 2 que nós vamos soltar agora para vocês ouvirem o que ele falou sobre a questão da demarcação de terras aqui no Brasil É um recado que nós estamos dando para o mundo, que o Brasil é confiável, que mudou o governo do Brasil Não é mais aquele discurso xoxo que existia Cada vez que um presidente voltava de uma viagem internacional, demarcava mais terra indígena, ampliava parques nacionais E criava quilombolas, mudou Nós queremos o Brasil para todos nós O mundo está entendendo, até mesmo quando houve a questão do presidente da França Que queria, que botou em dúvida a nossa soberania Grande parte dos demais países, como China, Estados Unidos, entre outros, se colocaram do nosso lado A soberania tem que ser exercida por nós Ele fala em tom agressivo, inclusive criticando os países europeus Principalmente a França, que foi quem mais atacou, né? É bom que se entenda que a França, a Amazônia não é só brasileira O território da Amazônia Ele toca nove países E a França é um deles que tem a guiana francesa Então a França pode falar a nossa Amazônia também Porque parte do território da grande Amazônia pertence à França Eu tenho preocupação com o discurso do presidente Você pode ver que ele falou em China e Estados Unidos A China não tem preocupação forte com a questão ambiental Estados Unidos com o presidente Trump também não Mas ele já está passando por um processo de questionamento de atitudes Inclusive um possível impeachment lá nos Estados Unidos E o grande desafio, Alex, é de repente você ter um discurso de devastação Ou um discurso de fechar os olhos para a devastação da Amazônia E nós sofrermos boicotes internacionais A Europa inteira não vai comprar produtos do Brasil E eu lembro que a nossa zona franca, nosso polo industrial Cerca de mais de 80% do que ele produz é vendido Então a gente pode sofrer um boicote por conta dessa agressão à natureza E olha, falando sobre meio ambiente O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a produção rural em território do Amazonas Aliás, da floresta amazônica O pessoal está reclamando, está subindo a carne Sim, está subindo, infelizmente, eu não vou tabelar a carne Agora, para nós, produzirmos mais carne A gente não pode, por exemplo, aqui na região amazônica Grande parte do território aqui A maior parte é reserva indígena, é estação ecológica São parques, área de proteção E quando o elemento tem uma propriedade, por exemplo, enorme Para aqui até enorme, mil hectares Oitocentos não podem mexer nela Aí fica difícil produzir assim Então o que nós queremos é a produtividade É o crescimento do Brasil de forma sustentável E temos como fazer isso aí E os países que mais nos criticam Quando a gente olha para o território deles Não tem um palmo de mata ciliar Nós não queremos que o Brasil chegue à situação que eles chegaram Mas esse patrulhamento em cima de nós não é justo Então, ele faz menção justamente aos países que o criticam Que os criticam, que criticam o Brasil e a política do país E a gente falava agora mesmo sobre isso De que boa parte dos países que estão apoiando São países que não têm nenhuma política ambiental Ou pelo menos não se esforçam A China é extremamente poluída, por exemplo Sim, é interessante que o discurso ainda Ele deixa uma consinha Se você quer que baixe o preço da carne Vamos produzir na Amazônia Isso não é verdade Nós não somos polos produtores De criação de gado De bovinos, ovinos E o que me preocupa um pouco nisso? O ministro Ricardo Salles Se ocupa da questão ambiental Ele já está falando que é necessário O dinheiro da União Europeia O dinheiro, o que antes era criticado Então eu tenho esse receio de que Os próprios agricultores que trabalham de forma sustentável Clamaram ao presidente Porque parte da nossa produção é exportada Então muitas vezes vai ter barreiras ecológicas O selo verde que o mundo inteiro quer A Europa, parte do consumidor dos Estados Unidos também Quem compra da gente tem essa preocupação Então de repente pode haver boicote Se continuar a devastação da floresta No ritmo que se encontra Inclusive há um último trecho Que nós destacamos da narrativa do presidente Jair Bolsonaro Que fala exatamente sobre isso Vamos ver E aqui não é por mão do mundo Isso aqui é um pedaço do território do Brasil E o senhor falava agora há pouco Que a Amazônia Ela tem partes em territórios internacionais, né? Como é que a gente pode analisar essa declaração? É, eu acredito que o presidente tem até moderado o discurso Que antes ele falava abertamente Que tinha que ocupar Na verdade nessa vinda dele Ele até falou da possibilidade de exploração De garimpo em terras indígenas Eu vejo mais uma vez isso com algum perigo Porque é um caminho sem volta E o discurso Eu chamo a atenção ao telespectador O discurso, não Nós preservamos até aqui 90% da floresta 88%, é como se você que está em casa Tivesse um vasinho de planta Você regou aquele vaso durante a semana inteira E a partir daí você não vai regar mais É importante que continue fazendo E o mundo clama por isso E olha, e a gente agora mostra para você de casa A repercussão nacional e internacional Da visita de Jair Bolsonaro ao estado do Amazonas Vamos ver algumas páginas, alguns destaques A gente está vendo aí o Correio Brasiliense A capa diz Bolsonaro diz que indígenas São condenados a viver como pré-históricos Esse foi um dos temas mais polêmicos Narrados pelo presidente Durante a passagem dele aqui pela região norte Em Manaus Bolsonaro diz que índios vivem Pré-históricos dentro de suas terras Um destaque no Diário de Pernambuco Vamos ver mais um destaque A revista Exame Bolsonaro diz que índios vivem Pré-históricos dentro de suas terras Durante o evento O presidente voltou a defender a mineração E a exploração de pedras preciosas Em territórios indígenas Doutor Elson Ao mesmo tempo em que acontecia o evento O presidente estava dentro do auditório E do lado de fora estavam alguns indígenas Justamente protestando Como é que a gente pode analisar também Essa questão da mineração Os indígenas são contra Mas ele disse que a mineração Poderá beneficiá-los De que forma? Veja bem É muito fácil falar em nome dos indígenas Sem ouvi-los Então é bom Tem organizações indígenas A COIAB, a FUNAI Enfim Que deveriam ser escutadas O que eu observo Eu particularmente Com todo o respeito ao presidente Bolsonaro Que foi eleito com 57 milhões de votos A gente tem que considerar isso Mas eu vejo de forma preconceituosa Essa ideia de que os índios vivem De forma pré-histórica E quem é que vive de forma Altamente contemporânea Desenvolvida São os 15 milhões de brasileiros Que vivem na miséria É o processo de civilização Que tem nas cidades De favelização Isso é o moderno? Então eu acredito que os índios vivem Eles preservam o ambiente Que eles estão há milhares de anos Isso tem que ser considerado E tem que se dar primeiro voz a eles Para saber o que eles querem Não impor De forma pré-histórica Uma vontade pessoal aos demais Muito bem Ok, a gente conversou aqui com o Elso Ribeiro Cientista social Que gentilmente vem aqui Fazer essa narrativa Explicar para a gente E detalhar um pouco Sobre essa passagem Do presidente Jair Bolsonaro Pelo estado do Amazonas Muito obrigado pela sua participação Espero que o presidente venha outras vezes Que cumpra os desígnios Da população que o elegeu Aqui no nosso estado Que é importante também Obrigado Ok, até a próxima Até a próxima E agora são 6 horas e 53 minutos Você vai ver a seguir Corpos Artísticos do Estado Apresentam durante todo o final de semana O espetáculo Balés Brasileiros No Teatro Amazonas Nós voltamos daqui a pouquinho Corpos Artísticos do Estado